Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Nina. Tudo bem? Gente, vamos dar mais início, então, a uma série de webinários da Spring. Primeiramente, então, vamos lá. A gente vai começar a nossa série de webinários da Spring, que é uma série muito bacana, onde a gente vai conversar sobre tendências, treinamentos corporativos, dicas e truques de e-learning, cases de sucesso com clientes e muito mais, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas informações mais técnicas antes da gente começar. Um pouco apresentando a nossa empresa, a Spring Georgia está há mais de 20 anos no mercado de e-learning, então, nós somos pioneiras no mercado, a gente está ajudando muito a empresa a crescer, a treinar, a capacitar cada vez mais os seus funcionários, tá? E também, lógico, para os seus alunos e seus colaboradores. A gente trabalha com duas frontes muito fortes aqui dentro da Spring, a primeira seria o Switch Max, que ele é a nossa ferramenta de criação de cursos online, e também o LMS, que é o Spring Learn, que ele é intuitivo, para a gente conseguir colocar a nossa aprendizagem corporativa em dia. Hoje, a gente vai falar com a Irani, que ela é uma maravilhosa, vai conversar sobre um tema que eu sou muito suspeita a falar, que é como desenvolver, né, as software skills nos futuros profissionais, tá? Eu, todo mundo conhece, estou aqui novamente, já estou virando a carinha conhecida aqui da Spring, o nome é Simone, sou a Culture Manager do Brasil, né? Gosto muito de estar conversando com vocês e também a gente que está trocando experiências no nosso webinar. Todo mundo preparado? Vamos lá, vamos começar o nosso webinar. webinar. Deni, o palco é todo seu. Então, primeiro aí, gente, boa tarde, gratidão aí por poder estar aqui com vocês hoje. É um assunto que interessa, é um assunto desafiador, é desafiador para todos nós aí, que estamos aí no mercado de trabalho, buscando crescimento, buscando especialização. lembra que o mundo está mudando muito rápido, né? A nossa fase de pandemia e o pós-pandemia aí está pedindo muita velocidade nas nossas decisões. Não dá para esperar para fazer uma coisa amanhã, tem que se fazer hoje, porque amanhã a gente já perdeu o time, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que eu vou falar está baseado no relatório da Organização Mundial do Trabalho, do que se espera para um profissional aí em 2025, alguns soft skills. Então, vou começar a minha apresentação, vou pedir para a Simone me ajudar aí, porque quando eu coloco a apresentação, eu não tenho prática, não consigo ver o chat para ela me parar, tá? Simone, me para quando aparecer alguma pergunta. Fica tranquila. Pode parar, tá? Não tem problema, não me incomoda. E vão perguntando, vão interagindo aí para não ficar muito chato, tá bom, gente? Fica tranquila, pode começar. Então, vamos lá, vamos dentro dessa, né? Minha empresa se chama IFF Consultoria. Eu tenho uma formação básica em química, né? Sou química de formação, trabalhei durante 30 anos, desenvolvendo material de atrito, em auto peças. Eu tenho uma especialização, eu sou master black belt em seis sigma, quer dizer, sou uma especialista em melhoria de processo, usando ferramentas de estatística. E quando eu comecei a trabalhar melhoria de processo, eu vi que se eu não melhorasse gente junto com os processos, eu não conseguiria chegar onde eu precisava como uma pessoa de melhoria contínua. E aí, há dez anos, eu fui fazer um treinamento internacional de coach. Então, a minha formação, ela é, né, multifuncional, que é uma das coisas que a gente vai conversar aí no finalzinho do nosso treinamento, da nossa conversa aqui. Então, é, a gente tá olhando aí, um print, né, do Fórum de Economia Mundial, e esses são os dez, né, tops, dez soft skills aí, que a gente precisa para um funcionário, um bom, um, uma boa apresentação aí no ano de 2025. Então, tem uma, um coloridinho aí embaixo, né, falando de, do, da, do foco do soft skill, né, então, a gente tem resolução de problemas, autogerenciamento, trabalho com, com pessoas e tecnologia, né, uso de, e desenvolvimento de desenvolvimento de tecnologia, são as cores que permeiam os soft skills que estão do lado direito. E aí, a gente verifica, né, que trabalhar com pessoas, hoje, é um dos soft skills só, não são dos dez. Então, a gente veio aí num processo, né, eu falo que a gente veio lá da década de 70, que bastava você ser inteligente, você ter QI, lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente precisava também ter um coeficiente emocional bom, além de ser inteligente, né, a gente precisava ser emocionalmente inteligente. E hoje, além da gente ter que ser inteligente, emocionalmente inteligente, a gente precisa saber liderar pessoas e precisa trabalhar junto com a tecnologia. Então, solução de problemas, né, a gente ter esse soft skill de solucionar problemas, também está linkado ao quanto a gente conhece de tecnologia ou não. Então, vamos lá, né, falar um pouquinho, né, esses soft skills aí de resolução de problemas, mas eles estão linkados ao pensamento analítico e inovação, né, a gente, quando a gente sabe de inovação, a gente tem muita dificuldade de entender o que é inovação. Inovação não é o criar uma coisa nova, mas fazer alguma coisa que já era feito de uma forma diferente. Isso é inovar, né? Vou usar um exemplo bem simples, assim, até bem simplório. Delivery, entrega, é uma coisa muito antiga. Quando eu era criança, o padeiro deixava o pão e o leite lá na porta de casa de manhã, então, ele já fazia entrega, já fazia delivery. E por que o iFood é uma empresa de inovação? Porque é a forma com que ela faz o delivery. Então, a inovação tem a ver com a gente fazer o que a gente sempre fez de uma forma diferente. E esse pensamento analítico, porque junto com essa inovação, eu preciso trazer oportunidade de negócio. É o que o iFood faz aí quando ele traz indicadores para as pessoas que utilizam a plataforma, quando ele gera oportunidades de marketing. Então, eu tenho um pensamento de análise. Eu utilizo todo aquele dado gerado pelo uso do aplicativo, para eu ter um pensamento analítico e tomar decisões, né? Então, o pensamento analítico e inovação está linkado à resolução de problemas. Porque se eu não souber interpretar dados, né? Gerar informação proveniente de dados, e não souber entender essas informações por uma decisão, eu vou ficando um pouquinho para trás, né? Então, é muito importante. Um outro soft skill linkado à resolução de problemas é a solução de problemas complexos. Eu brinco que montar avião é fácil, porque eu só tenho que encaixar uma especificação de uma peça na especificação de outra peça. Eu tenho um processo simples. Agora, quando eu estou lidando, por exemplo, com logística ou com a área de TI, eu tenho problemas complexos, né? Meu fluxo, ele é cheio de decisões, e cada decisão que eu tomo, ele toma um caminho diferente. Então, preciso entender como funciona, né? O que é um problema complexo. Gente, problema complexo não é difícil, né? E coisa simples, às vezes, não é fácil. Montar um avião é simples, mas não é fácil. Então, existe diferença entre essas duas palavras. Então, um dos soft skills aí muito requisitado é essa solução de problemas complexos. Porque hoje, né? O que a gente produz de bens de consumo, caminhão, carro, seja lá o que seja produzido, televisão, isso já está bem domado. Vamos colocar assim, a gente já conhece bem, os processos são bem descritos, bem controlados, com indicadores fortes. E, mas, nós crescemos hoje em serviço. A maior parte do nosso trabalho está na área de serviços. E serviços são problemas complexos. Então, precisamos de pessoas que olhem isso com um olhar abrangente e consigam trabalhar em tomar decisões e resolver problemas dentro desses problemas complexos. Junto com isso, vem o pensamento crítico e análise. Porque não adianta eu fazer um pensamento analítico, que é um monte de dados, um monte de informação, e não conseguir fazer uma análise crítica em cima daquilo. E tomar uma decisão, uma boa decisão. O pensamento crítico passa por um olhar mais holístico, mais abrangente, né? Colocar assim um exemplo bem simples. Está chovendo, eu preciso pegar alguém. Eu subo numa calçada para ficar perto de uma porta. Mas, quando eu subo numa calçada para acolher alguém que eu fui buscar, eu posso estar prejudicando quem está andando na calçada. Então, o pensamento crítico e análise passa por isso. Será que eu ganho colocando o meu carro em cima da calçada para o meu objetivo? Ou, quando eu alcanço o meu objetivo, eu crio problemas ao meu redor? Então, eu brinco que a gente deve se fazer a pergunta seis vezes. E se? E se eu fizer isso, o que pode acontecer? Eu vou perguntar de novo. E se eu fizer isso, o que pode acontecer? Porque eu vou começar a olhar o meu redor e entender o quanto do meu movimento, numa solução de problemas, ele impacta num processo comum todo. e fazer uma boa análise sobre isso. Aí, um outro soft skill ligado à resolução de problemas que a gente está trazendo hoje é criatividade, originalidade e iniciativa. A criatividade e originalidade vem de quando a gente está se sentindo bem, quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são os pontos fortes que a gente tem. Então, buscar isso dentro da gente nos ajuda a crescer e gerar soluções de problemas, resolução de problemas de uma maneira mais rápida. Eu tive um professor de PNL que dizia que o simples é o máximo da sofisticação. Quando a gente sofistica muito, a gente vai para o mais simples e o mais rápido. Mas as nossas mentes, elas não têm esse set. A gente não foi criado para isso. Então, a gente não pensa de forma a fazer coisas simples. A gente foi educado no processo de competir e a gente fica só competindo com o que já existe e não sai para fazer um pensamento fora da caixa. Então, a originalidade, a criatividade e a iniciativa está quando a gente fica um pouquinho fora da caixa. E aí, em resolução de problemas, a gente tem o raciocínio, os processos de fazer raciocínio, ter métodos para fazer isso, que isso nos ajuda a solucionar problemas de uma forma mais rápida e processos de ideação, de ter força na nossa ideia, que as nossas ideias sejam organizadas, direcionadas e de uma forma que não nos traga insegurança. Eu sei para onde eu quero ir e crio uma ideia para isso, mas essa ideia não é uma coisa solta no universo. É uma coisa que tem já bem clara um caminho e como chegar lá. Está muito difícil, gente? Não, está maravilhoso. Inclusive, aqui, eu estava batendo um papo, você comentando ali, eu batendo um papo ali com a Ana Paula. A Ana Paula até te perguntar de qual setor que você é, dentro da empresa, qual que é o seu fluxo, o seu ramo de trabalho. Porque a Ana Paula, ela fez até mesmo uma sugestão ali. Pode ser que caiba uma pergunta até mesmo para você conseguir esclarecer um pouquinho para nós. que ela comenta assim, que ela fica imaginando como desenvolver as suas habilidades, todas as habilidades, em uma população que, às vezes, é considerada como analfabeta funcional. Então, até eu comentei com ela ali embaixo, que o segredo disso é a gente treinar. Treinar, treinar e continuar treinando. E se aquela pessoa começar assim, ai, não vou conseguir, meu Deus, vamos lá e motivar ela a treinar. Ela é do RH. Acho que isso acontece bastante nesse ciclo, né? Até que a gente quer ouvir um pouquinho a opinião da Irene, nisso se faz sentido ficar treinando, capacitando, motivando, de uma forma mais cristalina e singela, né? Isso, eu acho assim, que a gente precisa mudar o nosso processo de educação, né? Eu tive uma experiência muito boa no Nordeste. Eu trabalho para mim mesma, eu sou especialista dentro da minha empresa. Eu falo que eu sou dona, eu falo que eu sou especialista. Eu tenho outros companheiros de jornada, depois vocês acessem lá meu site, que é iffconsultoria.com. Eu tenho parceiros de jornada aí, inclusive da área de inteligência artificial, porque às vezes a gente precisa. Eu vou fazer a matriz e eles vão me suportar aí no nosso trabalho de solução de problemas. Mas eu acho que a gente tem aí um problema de educação. E eu estava dando aula na Federal, no Rio Grande do Norte e Natal, e passei duas semanas lá com eles. E o grupo desse pós-graduação que a gente estava fazendo o curso, estava num trabalho associado à bolsa deles, mas devolvendo alguma coisa para a população. E eles fizeram um projeto de empreendedorismo numa escola, numa cidade vizinha de Natal, com um grupo de alunos do terceiro ano, do segundo grau. Então, desenvolveram lá a metodologia de montar um canvas, desenvolver um negócio. E eu fui com eles na apresentação dos grupos, em cima daquele treinamento de empreendedorismo, e eu me emocionei com o resultado apresentado para mim pelas crianças. São adolescentes, mas são crianças. Então, quando o processo de educação para empreender, para trabalhar, ele começa mais cedo, ele frutifica mais rápido, mas a gente vem de um processo de educação que a gente é treinado para passar no vestibular. A gente não é treinado para a vida, nem para ser um profissional. A gente é treinado para passar, fazer uma competição de conhecimento. E hoje o conhecimento está na internet, a gente não precisa ter todo ele. A gente precisa, eu brinco, que eu preciso de levo básico, sabe? Eu preciso do básico para montar coisas complexas. Mas eu não preciso de um levo complexo inteiro só para mim. E eu acho que é pelo processo de educação. Então, treinar, 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 retreinar, treinar de novo, faz parte do processo. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula, pedi para a gente colocar no finalzinho ali do webinar, disponibilizar o chat também, aqui no chat, a sua consultoria. Aí no final do webinar, a gente vai colocar todos os contatos para ficar totalmente disponível para ajudar vocês aí. Pode seguir, Anitta. Então, vamos lá. Use desenvolvimento de tecnologia, né? Eu brinco que eu sou semi-analfabeta em tecnologia. Eu uso, uso o celular, uso o smartphone, trabalho com aplicativos até mais complicados porque trabalho com programas de estatística. Mas, por exemplo, outro dia eu precisei abrir um OBS para fazer uma gravação e eu quase sorteio aqui porque eu não consigo fazer. não tenho os dedinhos, né? De apertar, usar o teclado com os dedões. Eu não tenho isso, né? Então, o desenvolvimento de tecnologia, apesar de que parece que a nossa área não tem nada a ver, hoje está dentro da nossa vida porque a gente está trabalhando em casa e isso é uma tendência. Cada vez mais a gente vai estar focado em utilização de tecnologia, né? E o uso da tecnologia gera para a gente oportunidade de monitoramento e controle. Então, a moça aí do RH, ela deve ter uma dificuldade aí com o controle do ponto do povo que ficou no home office. Vem sempre a pergunta, será que essa pessoa realmente passou o dia trabalhando para a nossa empresa ou está trabalhando para outra empresa, né? Como é que eu meço esse trabalho? Como eu monitoro e controlo se a pessoa que tem um contrato de trabalho, de trabalhar oito horas por dia comigo, realmente está entregando essas oito horas. Então, a gente também precisa ir buscar, aprender como fazer uso dessa tecnologia. A gente não precisa saber escrever script, mas a gente precisa saber como isso é feito, né? Quais são as oportunidades que a gente tem? É buscar um pouquinho, sair da nossa zona de conforto e entrar nessa área que às vezes incomoda, né? Nossa, eu não quero ser desenvolvedora, eu não quero ser programador. Mas a gente precisa ter uma base, pelo menos de lógica, para ajudar o cara a desenvolver a gente, né? E é o outro soft skill que está aí, né? Que é desenho e programação de tecnologia. Como isso é feito, né? O cara, o desenvolvedor, o DevOps lá, ele vem para conversar com você, mas se você não souber falar a linguagem dele, o processo vai ser muito mais demorado, porque ele vai ter que aprender com você. É mais fácil você falar a linguagem dele e passar o que você precisa do que ele aprender tudo com você para poder desenvolver. Eu acho que a tecnologia, ela veio para ficar e ela é exponencial. Esses dias eu estava assistindo um webinar de educação dentro do metaverso, né? Pensa eu, uma pessoa com 60 anos, eu já tenho 64 anos, tenho um filho de 34, falar que eu vou dar aula dentro do metaverso. Vocês já se colocaram nessa situação? Vocês já se imaginaram? Não é, Simone? Como é que a gente vai dar aula lá no metaverso? Eu vou querer um avatar de cabelo comprido, tá? Eu tenho uma filha de 5 anos, tá? E ela faz essas brincadeiras. E aí eu fico... Ok. Ok. Eu não sei, não sei o que fazer. Tem alguém que também está comentando aqui com a gente. Tem muita gente, gente do céu que é o binário maravilhoso. Tem muita gente comentando. Pessoal, a Sara, a Ana Paula, tem muita gente aqui comentando, né? Ouvindo tudo, prestando atenção no que você está comentando com a gente, compartilhando de conhecimento, e eles também estão comentando. A Sara está falando aqui que ela é voluntária de um projeto que é Conexão do RH do Bem. Então, ela conta que foi convidada para fazer uma parceria com o CPDI, onde ela está preparando jovens mais vulneráveis, assim, socialmente, para o mercado de trabalho, trabalhando com tech. Estava discutindo o quanto é importante iniciar o desenvolvimento das habilidades das software skills desde o início, né? Desde o começo. Muito legal o projeto dela mesmo, sabe? Sara, olha, parabéns. Muito legal. Parabéns, né? Está maravilhoso. Quem tem filho aí entre 7 e 10 anos, está na hora de colocar para aprender a programar. E a gente tem vários projetos de aprendizado de programação para criança, lógica para criança, e desenvolver esse software skills de lógica, ele é extremamente importante. Desde o jogo de celular educativo, sabe? Lógico, mediante os pais e tal. Eu digo isso por causa minha. Ela já vai ali e já vai jogando. O jogo dos números, das maçãzinhas. E eu fico, meu Deus, sabe? Eu tenho 5 anos. A mente dessas crianças, elas e jovens, elas estão mais aceleradas com o passar do tempo. E a gente tem que acompanhar, né? Dá um jeito de conseguir acompanhar isso. Então, o outro perfil aí, né? Daqueles 10 tops lá que a gente colocou, é liderança e influência social. Antigamente, bastava a gente ser líder, né? Um bom líder, um bom coordenador, um bom supervisor, organizar as pessoas, ter a sua influência dentro do seu grupo. Mas hoje, a gente é muito visto pelo que a gente é dentro do nosso meio social, né? E a gente tem as redes sociais. E rede social é aquilo que nunca mais some. Uma vez na internet, nunca mais some. Então, é um processo de autoconhecimento e de vigilância bastante forte, bastante interessante. Então, não basta a gente ser um bom líder. Eu também, lá fora, na minha vida, no meu dia a dia, eu também preciso ser uma pessoa legal. Então, a gente entra no quê? Um próximo coeficiente, que é o coeficiente... Não tem nem uma tradução muito boa para o português que a gente fala de coeficiente espiritual. É um coeficiente de ética. Mas não é só a ética ligada ao trabalho. A ética é ligada a nós mesmos, né? Porque eu tenho uma influência social muito grande hoje em dia. E uma vez na rede, nunca mais apaga. Então, a nossa influência na rede, ela deve ser sempre positiva aí para a gente poder buscar uma posição melhor no mercado de trabalho. Aí, o próximo soft skill que a gente tem é a autogestão. Então, a gente... Isso é uma dificuldade muito grande, principalmente com os milênios, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de saber como caminhar sozinho, né? E a autogestão, ela passa aí pelo aprendizado ativo. Eu preciso saber que eu não vou aprender tudo na faculdade, eu não vou aprender tudo na minha especialização. Mas eu preciso ir complementando o meu aprendizado com as coisas que estão acontecendo ao redor. Então, isso também precisa de uma estratégia. Porque eu preciso saber o que eu quero ser, né? Qual é o legado que eu quero deixar. Porque eu preciso ter uma meta. E essa meta não é uma meta de cinco anos, não é uma meta de dez anos. É uma meta do que eu quero deixar, né? Como pessoa para esse mundo que me abraça hoje. Qual é o meu legado? Então, a autogestão vem muito da questão do autoconhecimento e de saber para onde eu quero ir. Qual a minha oportunidade, né? E aí eu vou montar uma estratégia para chegar lá. Vou fazer um plano de ação, sabe? Aquele 5W, 2H, que a gente bate em resolução de problema. É ele mesmo. Porque é um problema, eu tenho uma dificuldade. Eu preciso solucionar. E a gente na autogestão também tem o processo da resiliência, né? E a resiliência passa também pela tolerância ao estresse e a flexibilidade. Então, a Simone falou uma coisa aqui que é bastante interessante. Nós brasileiros somos flexíveis, mas a gente é muito intolerante. Ao contrário do europeu, que ele é muito tolerante, mas ele não é flexível, ele é bem rígido. Tire uma pessoa de um cargo e ponha no outro, ele fica muito atormentado. Daqui a gente dá os pulinhos da gente, dá os jeitinhos da gente e a gente continua, né, Simone? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tudo tranquilo até agora. O pessoal está interagindo bastante aqui no chat, mas a gente faz daquele jeitinho brasileiro, sabe? A gente está se adaptando ao novo. Então, você vai chegar em uma empresa, a qualquer lugar. A minha empresa, ela muda normalmente, né? A pessoa lá que está te recrutando, vai falar assim, a minha empresa, ela muda muito, constante. Você vai responder, ah, eu me adapto 100% a isso. Se você vai lá no europeu, lá, com outra pessoa de outra cultura, ela realmente não vai, ela não vai se adaptar, porque ela não tem esse gingado que o brasileiro, ele tem no bom sentido, sabe? Então, só que a gente precisa desenvolver a resiliência, que é o aprendizado com a mudança, né? E a gente vai, pelo jeitinho, a gente não reforça esse aprendizado, né? O que eu aprendi? Eu não trago para dentro de mim, né? Quando eu sou flexível, quando eu mudo uma posição para outra, o que eu aprendo com isso? Então, eu preciso criar essa resiliência, faz falta isso para a gente. E isso gera um processo de autogestão bem bom, porque no próximo processo, eu sei que eu sou capaz, porque eu já passei por isso. Então, eu não tenho medo, eu vou em frente. Irani, a Ana Paula trouxe uma pergunta aqui, que ela questionou o seguinte, vocês acham que o ser humano, em comum, consegue desenvolver todas essas habilidades, ou é necessário vestir uma capa, tipo ser um herói, e conseguir fazer todas essas habilidades? Então, o ser humano, ele é capaz de desenvolver tudo isso de uma vez só, ou longo, ou passar o tempo? Ou ele pode se personalizar, identificar com um apenas, e tentar seguir naquela linha? Então, vou colocar uma coisa, assim, muito importante. Nós todos nascemos para ser feliz. Então, quando a gente veste personas, a gente não está sendo feliz, isso gera estresse. Isso gera... Porque eu estou gastando energia numa coisa que eu não sou. Então, eu tenho que aprender. Eu vou aprender, tá? Se a gente, olhando assim, né? Se a gente olhar, acompanhar, por exemplo, o perfil de um astronauta, né? Ele é treinado para situações de risco, de emocional tranquilo. A gente aprende, nós aprendemos, sim. Porque quando a gente soma uma habilidade, a gente soma um pouquinho mais de uma outra habilidade que a gente vai desenvolver ao longo do processo. Quando a gente trabalha, por exemplo, terapia de pontos fortes, eu não estou trabalhando o que eu não faço bem. Eu estou fortalecendo o que eu faço... Eu não estou trabalhando o que eu não faço, o que eu faço mal. Mas eu estou fortalecendo o que eu faço bem. Então, quando eu sei que eu tenho certeza de alguma coisa que eu faço bem, em vez de eu me amarrar naquilo que eu não sei fazer, eu me suporto, faço uma autogestão, e vou para aquela frente com o que eu sei fazer bem. Vou usar o que eu sei fazer bem, né? Num exemplo bem simples, eu, Irani, sou uma coisa bem rasa em cozinha, né? Não sou experta em pratos elaborados e nada disso. Mas se você me chamar para fazer uma comida, eu vou fazer o que eu faço bem. Eu vou fazer um macarrão sofisticado, entendeu? Porque eu sei fazer macarrão. Então, eu não vou inventar de fazer uma perna de cordeiro, porque eu não sei lidar com isso. Mas eu sei fazer macarrão, certo? Então, eu vou aprendendo a escolher o caminho e vou escolher no caminho onde eu tenho uma estratégia mais fácil. Então, não preciso vestir a capa do super-herói. Porque, no fundo, nós já somos todos super-heróis, né? Todos nós temos todas essas habilidades dentro da gente. Boa. Obrigada. Gente, interajam, perguntem, que a gente está aqui para... Olha, Sara, mais uma aqui. A Sara fala, justamente, viver no mundo adaptado no tempo que... Perdão, viver no mundo adaptado o tempo todo tem um gasto muito grande de energia, né? Um gasto enérgico muito grande. Não existe um profissional perfeito. Faz sentido isso? De realmente não existir aquela pessoa perfeita que você vai contratar? Não, não existe gente perfeita. Nós também não somos perfeitos, né? A perfeição é uma busca. É uma busca nossa. Bastante, né? Distante ainda, né? Eu falo assim... Numa conversa ontem, numa consultoria, a gente estava trabalhando o plano de carreira e estava lá, né? Pleno, sênior e júnior, né? Quem é júnior, que é pleno, quem é sênior, né? Sim. E, por exemplo, o sênior é o cara que tem uma alta gestão. O júnior não tem alta gestão, né? O sênior tem alta gestão, o pleno está caminhando para isso. Então, eu digo que a gente, ao longo do processo do aprendizado, a gente vai passando aí pelo júnior dos soft skills, pelo pleno e pelo sênior. Então, a gente vai caminhando aí e juntando ferramentas. Eu, como venho de área de exatas, né? Eu venho da área da química, né? Onde A mais B dá C, com certeza. Eu gosto de método. Então, aqui, trazendo a pergunta, como trabalhar a resolução de problemas, né? A gente tem vários métodos para fazer isso, né? O PDCA é um caminho extremamente importante e interessante na vida da gente. Então, eu posso aplicar o PDCA em qualquer momento da minha vida que eu precisar resolver um problema, né? Porque o PDCA traz aí para a gente a oportunidade de pensar onde eu estou. Depois, me traz a pergunta, para onde eu quero ir? E eu vou constituir o caminho entre aonde eu estou e para onde eu quero ir. E resolução de problema é isso, é entender aonde eu estou, qual é o meu estado atual, a gente chama isso de ASIS, e para onde eu quero ir. Isso, gente, é que nem GPS, né? Que nem o Waze. O Waze, a primeira coisa que ele faz é colocar a gente no mapa. Aí ele pergunta para a gente para onde a gente quer ir. Aí eu marco lá. E ele trata, ele traça um plano de caminho, né? E, às vezes, acontece algum obstáculo lá no meio do caminho que ele planejou para a gente, ele corrige a rota. Então, trabalhar a resolução de problemas é pensar que eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber com muita certeza para onde eu quero ir, eu vou desenhar o caminho para chegar de onde eu estou até onde eu quero ir, através de um gerenciamento, que é um plano de ação, e aí eu vou checar se eu cheguei aonde eu quero, no preço que eu quero, no tempo que eu quero. Então, trabalhar a resolução de problemas, gente, tem muito a ver com método, com pensamento metodológico. E quando a gente usa método, a gente sempre chega em algum lugar, nem sempre no melhor lugar, mas a gente sempre chega num lugar bom. E eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom, tá? A gente não vive no mundo do ótimo, a gente tem que viver num mundo do bom. E, às vezes, a gente insiste em fazer o ótimo, e isso traz sofrimento para a gente. E como a gente desenvolve pensamento crítico, vocês têm alguma ideia de como desenvolver pensamento crítico? Vou ser sincera, não. Então, pensamento crítico também passa por a gente se acostumar a olhar em volta da gente, a pensar, a questionar o que está em volta da gente. Eu trabalho, eu sou de um conselho administrativo de uma empresa, e quando eu comecei a trabalhar lá, eles tinham um vaso muito bonito em cima de um aparador que ficava na frente de uma janela. E eu dizia para eles que a gente estava olhando o vaso no primeiro momento. Depois, a gente precisava olhar o vaso e a janela. E para o negócio florescer, a gente precisava olhar o vaso, a janela e a paisagem. Então, o pensamento crítico passa por esse processo, que eu tenho que olhar o meu umbigo, o que está muito perto de mim. Aí eu tenho que olhar ao meu redor, quem está olhando para o meu umbigo também. E olhar para o que está em volta das pessoas que estão em volta de mim. Para eu tomar para a minha solução, o que eu estou colocando, o que eu estou fazendo, fazer sentido. Fazer sentido para mim, fazer sentido para o meu time, e fazer sentido para a organização. E a gente, na nossa mente, não foi educada para isso. A nossa mente foi educada para a gente olhar para a gente. Porque a gente foi educado para competir. Então, porque a gente foi educado aí, no mundo cartesiano, de cartelar em 1800 e bolinha, ele criou o sim e o não. E como discurso. E até hoje, os nossos trabalhos de conclusão de curso são baseados, que eu crio uma tese, crio uma antítese para provar que a minha tese é verdadeira. E, na verdade, o nosso mundo é quântico, né? As coisas convivem. Uns têm mais probabilidade de acontecer do que os outros. Então, o pensamento crítico passa por esse processo da gente entender que o sim não anula ou não. Eu preciso entender qual é o evento que tem maior oportunidade de acontecer. E quando eu começo a pensar assim, eu gero esse pensamento que é mais abrangente. Então, eu consigo criticamente chegar em um lugar diferente. Faz sentido, Simone? Faz, faz sentido. Estou ficando pensando aqui. Pode seguir. Obrigada. Eu preciso fazer vocês pensarem, né? Não é um processo só de doar. Verdade. Como a gente melhora a autogestão? Vocês têm uma ideia? Eu falei um pouquinho quando eu falei desse soft skill lá no comecinho. Gente, eu melhora a autogestão quando eu me conheço, tá? Então, tem ferramentas no mercado de autoconhecimento maravilhosas. A gente tem ferramentas de autoconhecimento que já existem há 2 mil anos, que nem o Enneagrama, né? A gente tem as ferramentas do DISC, que são mais atuais aí, né? Que a gente aplica para ver se o time combina, qual é a dificuldade que o time vai ter, qual é a habilidade que essa pessoa, essas que eu estou contratando, ela tem maior evidência, né? Se eu preciso de uma pessoa influenciadora, se eu preciso de uma pessoa dominante. Então, mas se autoconhecer é bastante importante, porque aí eu consigo saber o que realmente me incomoda e como eu lido com aquilo que me incomoda. E aí, quando eu passo a lidar de uma forma melhor com aquilo que me incomoda, ela não me incomoda mais, né? Eu brinco que a autogestão tem a ver com o rio. Ele não briga com a pedra que está no meio do caminho dele, ele dá a volta, né? Ele continua o fluxo dele, ele não paralisa lá naquela dificuldade. Ele continua o fluxo dele, ele acha um caminho e continua a fazer o que ele está fazendo. Ele sabe da força que ele tem e ele continua fazendo o que ele precisa fazer. Então, a autogestão, como é que eu me... olho para mim mesmo, né? Me coordeno, como eu cresço, tem muito a ver com o que eu realmente sei de mim e com o que eu espero, aonde eu espero chegar com aquilo tudo. Então, a autogestão também tem a ver com metas muito claras. Às vezes, a gente trabalha em alguns lugares que a gente não tem metas muito claras. isso dificulta a nossa gestão, porque eu não sei exatamente onde eu estou pisando. E se a nossa liderança não tem isso, a gente precisa cobrar para a gente poder melhorar o nosso processo, de se autogerir, de entregar, né? A gente tem uma ferramenta de gestão de projetos, dos métodos ágeis, que é o Scrum, super famoso, todo mundo quer fazer, mas é uma ferramenta para pessoas maduras, porque você tem que ter autogestão e autorresponsabilidade no processo do desenvolvimento, utilizando esse tipo de método num projeto. Então, faz parte aí da nossa maturidade como pessoas e como profissionais. Faz sentido, gente? Faz, faz sim. O pessoal está comentando aqui que faz total sentido, sim. Vocês acham que a gente pode desenvolver criatividade? O que a gente pensa sobre isso? Eu vou dar uma dica de melhorar com a criatividade para vocês. O pessoal está falando que sim. A gente precisa ser criativo, senão o mundo fica muito chato, né? Eu brinco que o mundo tem que ser colorido. Eu brinco, trabalho com um monte de canetinha colorida, as pessoas falam assim, nossa, Irani, é lúdico, né? Eu vou colorir no meu caderno durante o dia, eu escrevo muito. Eu vou colorir no meu caderno durante o dia. Aqui! Ó! As canetas coloridas. Isso. Eu vou dar uma dica aí para a gente ser mais criativo, né? A gente deve fazer, experimentar coisas novas, levar o nosso cérebro para um patamar diferente, né? Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira a falar assim, eu não como arroz com uva passa, né? Aí eu perguntei, uma vez eu perguntei para uma amiga, por que você não come uva passa? Ah, e uma vez eu comi quando era criança e não gostei. Eu falei, nunca mais você experimentou, a gente cresce, a gente muda, né? Falei, eu sou uma criatura de fase. Eu tenho a fase do rabanete, a fase do pepino, a fase do tomate, a fase da maçã, né? Eu acho que todo mundo, a gente precisa ir mudando. E a gente fica muito na zona do conforto da gente. Então, busquem fazer uma atividade que vocês têm medinho de fazer, né? Lá que está no Jordão, agora eu tenho um trenó novo, é uma sensação bem legal. Pega o trenó lá e desce nele, né? Anda, vou pular de paraquedas, já é uma coisa mais radical. Mas traz sinapses novas, a gente faz uma frequência diferente no nosso cérebro, isso nos ajuda a criar criatividade, a gente começa a pensar fora da caixinha. Ah, eu trabalho na área de alimentos. Ok, tudo bem. Vai numa feira de mecânica para ver um monte de máquina diferente, conversa com as pessoas, entende como as coisas são construídas, né? Vai passear num zoológico, olha para aqueles bichinhos, fica imaginando como é que eles criam seus filhos, onde eles buscam alimento, né? Qual é a estratégia de vida que eles têm? Traz isso para a gente, né? Qual é a minha estratégia aqui? Como é que eu vou me organizar? É uma pergunta para todo mundo que está aí. Você acha que tem perfil de gestão de pessoas bem desenvolvido? Pessoal do RH, desenvolvimento humano, para vocês, que está aí. Vamos responder, porque eu tenho que repassar para a Irani, hein? Estou aqui como copilota hoje, ó. A Sarah disse que sim. Vamos falar... Vou contar uma coisa para vocês, né? Eu falo que eu só virei uma gestora boa de pessoas quando eu consegui gestar meu filho, tá? Então... Então... Você levou em clima, então. Quando eu achei a estratégia certa para gerenciar meu filho, né? A gente precisa achar a estratégia certa. É brincadeira. Todo caminho. Quando eu parei de atirar a Havaianas nele, consegui conversar com ele, certo? Gente, mas é isso, né? Quando é que eu vou parar de atirar a Havaiana nas pessoas com quem eu trabalho e vou ter uma conversa adulta? Né? Porque eu fico cobrando, 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 como se eu estivesse atirando a Havaianas. Nos filhos, a gente vira boas atiradoras de Havaianas. A gente normalmente não pega o... Não vamos ter problema nenhum, legalmente falando. Mas eu preciso achar estratégia, né? Então, eu preciso desenvolver uma estratégia com as pessoas com quem eu trabalho para eu poder gerenciar essas pessoas, né? Para ter uma ação boa. O gerenciamento são os indicadores, tá? A ação é o que eu faço com esses indicadores. Então, gestão, né? É uma soma da palavra gerenciar e agir, né? Então, eu preciso ter bons indicadores, desenvolver bons indicadores para eu acompanhar essas pessoas e poder agir com elas de forma... numa comunicação aberta, numa comunicação assertiva. Então, a gente tem poucas pessoas boas de gestão. Eu lembro um processo seletivo que eu fiz que era um gerente para um negócio que a gente ia ter aproximadamente 1.500 pessoas, 500 pessoas por turno. A gente tinha ganho um leilão para embalar algumas coisas e eu precisava contratar um gerente. Eu fiz 36 entrevistas até achar uma pessoa que tivesse o perfil que eu precisava, que era de lidar com pessoas muito simples e de pessoas que a maior parte vem é o primeiro emprego. Então, a gente precisa ensinar tudo para eles, né? E pessoas só com o primeiro grau completo. Eu precisava de uma pessoa que conseguisse me passar a segurança que ia conseguir lidar, teria uma estratégia para lidar com essas pessoas. e, graças a Deus, foi assertivo. O que vocês acham? Ser um bom coordenador é difícil? O Rodrigo falando que o processo é desenvolvido. O coordenador é diferente de liderar, hein? Liderar. O coordenador é um líder, mas uma pessoa que organiza. O coordenador, além de ser líder, ele tem que organizar o trabalho. A Fernanda está falando aqui que é desafiador. Eu falo de novo com vocês, né? O método leva a gente para um bom lugar. Então, ter ferramentas de priorização, né? Como uma matriz de esforço e impacto. Utilizar ferramentas para a gente discutir problemas, como o Ishikawa, que é uma ferramenta simples, nos ajuda a fazer o trabalho da organização da nossa liderança. porque coordenar é organizar a liderança. A liderança precisa ter um método, né? Às vezes, a gente faz isso muito bem em casa, nós mulheres principalmente, porque a gente tem uma casa para cuidar, a gente tem um negócio para cuidar. Então, a gente coordena muito bem o que a gente faz na nossa casa e a gente não leva essa estratégia para o nosso dia a dia lá. Então, a gente fica a desesperada no trabalho e a nossa casa está super tranquila. E, às vezes, a gente faz ao contrário, a gente tem uma estratégia boa no nosso trabalho, mas não traz essa estratégia para o nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. E aí, fica esse contraponto. Eu estou super tranquila no meu trabalho, mas minha vida pessoal está uma zona. E isso gera um estresse, né? Muito grande. Então, a gente pode achar que estratégia é boa lá no meu trabalho e trazer para a minha casa ou a estratégia da organização da minha casa que é boa, que eu lido muito bem. Por que eu não aplico isso lá no meu trabalho? Então, a gente tem essas habilidades dentro da gente e a gente pode conseguir chegar num lugar bem legal através disso. Gente, inteligência emocional é um aprendizado, sim. Eu brinco que todo mundo devia fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Sentar numa cadeira e falar sem censura tudo o que pensa. O apoio aí, né? Não é louco que precisa de terapeuta. Nós normais, todos nós que... Não existe normalidade, né? Todos nós precisamos lidar com as nossas emoções, ressignificar algumas coisas que aconteceram. Todos nós passamos por perrengue emocional. Quem não teve um primeiro namorado que te largou, quem não teve uma desilusão amorosa, quem não perdeu um amigo querido, né? Todos nós precisamos lidar e aprender a lidar com essas emoções. Então, a inteligência emocional, ela realmente é um aprendizado e a gente não pode ter medo disso, não. Porque às vezes a gente precisa jogar um monte de coisa para fora para a gente não explodir. Então, mais uma pergunta, né? Se eu tenho uma inteligência emocional boa, será que eu estou preparado já para ser um bom tomador de decisões? Porque um tomador de decisões passa por aqueles soft skills, todos aqueles soft skills que a gente falou sobre resolução de problemas. porque o tomador de decisão é o cara que está resolvendo o problema. Então, eu preciso ter método, eu preciso conhecer um pouco do que está em volta de mim, eu preciso conhecer qual é a oportunidade que eu tenho, por exemplo, numa automação, de ter um aplicativo que me ajude a fazer aquela coordenação, aquela liderança. Então, todos os soft skills que a gente passou, e bem rápido, né? Porque uma hora é bem pouco para a gente falar desse assunto todo. Eu queria deixar um flash para vocês, para a gente pensar. A gente, quando a gente tem... Uma parte desses soft skills, a gente é um bom tomador de decisões. E a gente tem aí, né? Uma pergunta para vocês. Negociar um desafio para você? Porque quando a gente não sabe exatamente quais são os nossos pontos fortes, eu tenho muita dificuldade de negociar, né? Porque o negociar vem da confiança que eu tenho naquela capa que eu estou colocando. Quando eu tenho uma boa análise de dados, né? Quando eu consigo lidar com dados e informação, eu tenho um poder de negociação maior, né? Porque a gente brinca que contra dados não há argumentos. Então, se eu consigo lidar com o gerenciamento, com indicadores, consigo ter uma boa informação através de dados, eu passo a ser um bom negociador. Ele não é um desafio, ele é uma certeza. Eu me torno forte, né? Eu me sinto poderosa e eu consigo negociar de uma forma melhor, né? E aí, a gente acabou a nossa apresentação aqui. Voltei aqui e agora eu quero conversar um pouquinho. A gente tem um tempinho aí, né? Simone, quero conversar com vocês. O Rodrigo, aproveitando já essa deixa anteriormente, ele perguntou para a Gê, para você, né? No caso, de fazer quais seriam as ferramentas, né? Que você indicaria para que as pessoas usassem, que a gente usasse na nossa autogestão, na coordenação de pessoas. Eu indico a ferramenta mais antiga do mundo, tá? O 5W2H. É uma ferramenta que a gente chama de plano de ação. Essa ferramenta foi desenvolvida há 2 mil anos. Uma pessoa aí que fazia discursos, um romano que fazia discursos, desenvolveu essa ferramenta. Ela é muito simples, né? Mas ela, primeiro que ela é uma ferramenta que ela é de combinação. Rodrigo, eu digo que o combinado não é errado. Então, quando a gente combina alguma coisa com alguém, eu posso cobrar de boa. Porque eu não obriguei a pessoa a fazer. Ela concordou comigo em fazer aquilo, daquela forma, naquele prazo. Então, a ferramenta do 5W2H, né? Vai dizer pra gente o que a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, com how, como a gente vai fazer, certo? E o quando. Quando vai ser entregue aquilo. E eu digo que é uma ferramenta legal, porque a gente pode usar ela até em meio digital, em trabalho remoto, né? A gente pode usar ferramentas tipo Slice Brain, pra combinar. E a gente preenche junto. Então, isso nos ajuda a organizar o nosso trabalho. A gente pode gerar mais sofisticadamente, aí depois um gráfico gigante, com as atividades em andamento, ou quem tá onde, pra eu poder controlar. Mas é uma ferramenta básica, porque eu combino. E se eu combino, eu posso cobrar. Então, se a pessoa... Eu combinei com o Rodrigo, que eu vou entregar pra ele lá o disque dele. Daqui 15 dias, ele pode me cobrar na cara dura, porque fui eu que dei a data pra ele. Eu não posso me sentir mal, porque ele tá me cobrando. Fui eu que fiz isso. Então, é uma ferramenta que ajuda aí. Tá, Rodrigo? Boa. Pessoal, o que vocês acharam aí do webinar? Suas opiniões? Quais as perguntas? A gente tá aqui em três minutinhos já. Temos um tempinho ainda pra gente conversar um pouquinho mais, sugar um pouco mais, né, da Irani, porque ela tem uma experiência maravilhosa, né? Ana Paula, Carolina, todo mundo tá gostando bastante, tá? Pessoal, a maioria que eu percebi aqui hoje, eles trabalham já com essa parte mais de RH, ou tem outros setores que estão presentes hoje aqui também no nosso webinar. O pessoal tá gostando bastante, hein? Isso que é bom, né? Isso que é bom. A gente gosta bastante. Eu vou compartilhar a última slide que tem os meus contatos lá, tá bom? Lógico. Vou passar pra vocês os contatos, LinkedIn, aciona. Então, tá aí, gente, ó. IFF Consultoria, meu site. Lá tem todos os meus contatos. Se vocês clicarem lá, vocês falam no WhatsApp comigo, tá bom? E aqui, esse é o meu LinkedIn, a Irani Faria Franco. E agradecer mais uma vez a Irani, maravilhosa. Trouxe uma experiência muito boa. É sempre bom estar conversando, fazendo essa série de webinars, porque a gente tá trocando experiências, né? Entre o mundo real que a gente vive, que é o corporativo, que é até mesmo, como a gente comentou, em casa, como a gente tá nessa era de home office, ouvir esses insights, essas mudanças, que a gente tá se adaptando cada vez mais, e trocar as experiências com a Irani também, com vocês, pessoal. Olha, muito obrigada mesmo, de coração. E fiquem atentos, que logo mais a gente vai trazer mais webinars pra vocês, nesse sentido, tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão, fico aí à disposição, né? E espero que a gente se encontre aí no futuro, pra gente poder conversar mais um pouquinho. Vamos, vamos sim, pessoal. Muito obrigada. E uma até breve, porque logo, logo a gente vai se encontrar de novo em mais uma série de webinars aqui da Spring. Tchau, tchau, gente. Tchau, Irani. Tchau.